então gente vou falar uma coisinha bem rápida para vocês que vocês devem tomar muito cuidado quem conserta micro onda beleza terminais tem que estar bem preso tá você põe ele puxa se ele não tiver bem preso dessa forma você tem que apertar o terminal beleza para ficar bem apertadinho em qualquer local daqui então você confere todos terminais puxa ele confere confere os terminais para ver se não estão soltos não pode ser puxar ele aqui ele soltar você tem que apertar um pouquinho terminar para ficar com mau contato e às vezes está tudo funcionando você faz o serviço perfeito mas você deixa um terminal que esteja frouxo aí ele começa a dar mau contato acaba queimando as peças tanto qualquer peça daqui qualquer peça tanto microchave como comentar entrada de placa como saída de de placa né certo uma saída do relézinho como entrada aqui do 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 contato que liga e desliga certo não pode estar nada folgado certo você tem que perceber isso quando você vai entregar o micro onda se já confere puxa todos os terminais para ver se não tem nada frouxo certo esse é um dos grandes problemas que às vezes você faz o trabalho troca a peça e deixa algum terminal frouxo aonde ele vai queimar e vai te dar um retorno certo então procura ver todos 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 para ver aqui dá uma puxadinha ver se ele tá bem fixo beleza outra coisa que acontece muito por aí que a gente pega serviço aqui que às vezes vem de outro lugar e vem aí torrado o fio porque que o magnetron esquenta certo a partir do momento que ele esquenta aqui então você tem que fazer aqui uma isolação levantar ele para cima prender ele no no fio de entrada aqui tá vendo ou tem aquelas aquelas aqueles aquelas é como se diz aquela conexão que pega daqui do magnetron e pega e enrola em cima ele fica bem longe aqui do magnetron beleza tem ficar bem longe não pode ficar encostado daqui do magnetron senão ele acaba torrando o fio e dá um curto circuito aí e dá o retorno né o que não é legal beleza então vamos conferir deixar sempre isso bem isoladinho bem firme aqui para ele não descer não encostar aqui no magnetron que ele esquenta com o tempo beleza e os terminais tem que ficar bem fixo não pode deixar nada solto é isso aí dá o seu like se inscreva no canal esteja conosco estamos junto um bom dia uma boa tarde uma boa noite noite uma boa madrugada para você obrigado até a próxima valeu e conheça